O senhor falava sobre a decepção ao saber que o ex-prefeito Roberto Claudio está apoiando André Fernandes. Queria que o senhor aprofundasse mais essa questão, o que o fez ficar tão decepcionado com esse apoio. Primeiro, entender qual o motivo disso, se é por conta da derrota de 2022, quando ele foi candidato a governador. E todos os fortalecentes sabem que a nossa candidata era a Isolda e, por um motivo, a Isolda tinha todo o direito de ir para a reeleição. Ela já estava no cargo de governadora, era do partido dele, só ia ter uma reeleição. Mas o Roberto decidiu ser candidato e, infelizmente, houve um rompimento e o Elmano ganhou a eleição. Então, eu acho que ninguém faz política com fígado, com ódio, a gente faz política pensando nas pessoas. E eu digo isso pelo Roberto, porque eu convivi com ele durante quase oito anos como governador do Estado, com ele, com o Sarco. E eu sei o quanto eu ajudei o Roberto. Alegar que é o governo do PT, eu sou do PT. As pessoas me conhecem, sabem o meu estilo, o meu respeito às pessoas, o meu respeito à gestão. Não há uma denúncia durante o meu governo, nada. Ao contrário, o fortalecente sabe o quanto eu me dediquei, os investimentos que eu fiz, de olhar para as pessoas, de proteger as pessoas. E, principalmente, na época da pandemia, a gente não faz nada, como eu dizia, infelizmente, a conexão caiu, ninguém faz nada sozinho. O Roberto teve todo o meu apoio. Para dar o exemplo do JF2, metade dos recursos para a construção do JF2 foram o governo do Estado que repassou. Para manter o JF2 funcionando, eu fiz um convênio de 76 milhões com o prefeito Sarco. Para criar o Mulheres Guerreiras, que é um programa de apoio às mulheres de Fortaleza, de apoio a criar seus próprios negócios, eu repassei 50 milhões de reais para a prefeitura de Fortaleza. Para não aumentar a passagem de ônibus para o Fortaleza, eu garanti 60 milhões de reais para que não houvesse ou onerasse a passagem de ônibus para o Fortaleza. Então, ninguém governa sozinho. Um prefeito não governa sozinho. Aí eu faço a pergunta. Então, a decepção é essa, porque o Roberto sabe o que nós enfrentamos na pandemia. Você vai pegar os vídeos dele falando que é o André, que é um despreparado, agora mesmo nessa campanha. O Fortaleza não podia ser entregue a um despreparado, que prega o ódio, que é o tipo de ódio à polícia. Saiu da boca dele agora nessa eleição. Então, para mim, é uma incoerência. Para mim, é uma decepção. Eu sou do lado, eu sempre tive lado, independente. E se fosse ao contrário, eu estaria ao lado de qualquer candidato que fosse contra o André Fernandes, que eu seja o perigo, o risco que ele representa para a Fortaleza. Então, eu sou coerente. Infelizmente, a decepção é essa. O Roberto foi um bom prefeito, fizemos grandes parcerias. Em tudo que você possa imaginar, construção de areninhas, viadutos, avenidas, upas, policlínicas, hospitais, enfim, tudo. Mas, infelizmente, me decepciona essa postura, essa decisão por parte dele em relação à candidatura de uma pessoa antidemocrática, que não gosta de mulher, de mulheres, e que não gosta da educação. Você vê, o governo Bolsonaro, Rítalo, ele tirou os recursos das universidades, dos institutos federais. O Lula está retomando tudo. Nós estamos fazendo seis, nove institutos federais agora no Ceará. Dois em Fortaleza. Um na Bezerra de Menezes, outro na Messejana. Foi os nossos governos que criaram o ProUni, o FIES, da oportunidade para o jovem ter acesso à universidade. Fomos nós que criamos agora o Pé de Meia para o ensino médio, para uma poupança para os jovens, para dizer que nós não queremos ninguém fora da escola, do ensino médio, na escola pública desse país. 60 mil jovens são beneficiados em Fortaleza. 273 mil jovens são beneficiados no estado do Ceará. Então, é disso que nós estamos falando. Eu espero, eu repito, eu não tenho dúvida que a população em Fortaleza, a população sábia, inteligente. E eu deixo a pergunta, quem é que pode fazer mais para os fortalezenses? Que tem tantos desafios na segurança, na saúde. Quem é que pode fazer mais? É um prefeito que não tem trajetória, que não tem experiência, que não tem preparo, que está ao lado do Bolsonaro, que está ao lado do que há de pior na política desse país. E olha a história dele, como ele votou no Congresso Nacional, já agora como deputado. Não falo nem desses vídeos que ele fez há alguns anos. Eu falo do que ele fez agora, recentemente. E o Evano, que é uma pessoa que já foi secretário de Estado, presidente da Assembleia, que tem capacidade de diálogo, de ouvir, que tem um sentimento, que eu acho que o mais importante de um homem público é sentir os problemas da população, ter capacidade de receber críticas, sugestões. Eu acho que isso é importante. E está ao lado um time, um time que ninguém esconde. Por que o André esconde o Bolsonaro? Nós não escondemos o Lula, é o nosso presidente, nós não escondemos o Elmano, é o nosso governador. E juntos, nós podemos fazer muito mais para o Fortaleza, fazer mais creches, mais escolas, ampliar os serviços dos postos de saúde, investir na área da segurança, integrado com o Estado, com a União. Então é disso que se fala a decisão que está nas mãos dos fortalezenses para os próximos dias, no dia 27 de outubro.